Sr. Presidente da União de Freguesias de Pegões, Sr. António Miguel, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Canha, Sr. Armando Piteira, Srs. Professores, Alunos e Técnicos da Academia Sénior de Pegões e Canha, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com sentimento misto de alegria e de preocupação que celebramos o nono aniversário da Academia Sénior de Pegões e Canha. Grande preocupação porque continuamos com a pandemia, com mais infectados e mais mortos pela Covid-19, quase todos infelizmente idosos, para eles e para todos os que nos deixaram nestes tempos de luto pela pandemia, vai o nosso profundo pesar coletivo. Para eles e, certamente, para as suas famílias. Alegria e satisfação porque, ao celebrar mais um aniversário desta Academia, celebramos o que melhor se faz na fraternidade entre as pessoas, na solidariedade por uma vida ativa, entre os séniores e na liberdade para garantir a dignidade da vida humana. É um projeto de cidadania que tem crescido de ano para ano e assegura uma das respostas sociais do município e das freguesias para combater a exclusão social e o abandono dos idosos. O evidenciamento ativo e a autonomia dos cidadãos séniores ganhou com esta Academia uma nova atualidade. Ela representa uma política de solidariedade, corajosa e criativa, capaz de cimentar a coesão social e intergeracional. É por isso que reafirmamos, no vosso aniversário, o orgulho do Montijo em contar com a Academia Sénior de Pegões e Canha. Mesmo com ou sem confinamento, fiéis às nossas boas tradições de solidariedade, voltamos aqui a declarar que o município do Montijo continua a apoiar a população sénior e o envelhecimento ativo. No nono aniversário da Academia Sénior de Pegões e Canha, erguida, como todos sabemos, pela vontade do povo montegense, reafirmamos, em conjunto com as nossas freguesias, a vontade para nos unirmos e vencermos todos juntos os desafios do futuro. Para todos aqueles que ergueram esta Academia Sénior de Pegões e Canha, autarcas, professores, voluntários, técnicos, funcionários e alunos, vai o nosso testemunho de reconhecimento pelo trabalho, dedicação, audácia ao serviço dos outros. A Academia Sénior de Canha e de Pegões foi fundada no dia da liberdade, no dia 25 de abril. Por isso, façamos também desta Academia o que nos ensinou o poeta na canção de abril, em cada rosto igualdade. Viva a Academia Sénior de Pegões e Canha. Viva Montijo. Viva o 25 de abril. Viva o 25 de abril. Foi mais um dia e tu nada viveste Deixas passar os dias sempre iguais Quando cansas o tempo que pedeste Enquanto queres, mas é tarde demais Queria desejar a todos os colaboradores deste projeto E em particular a nossa coordenadora do projeto Isabel Moisés Muitas felicidades Portanto este projeto foi de iniciativa Da anterior Presidente da Câmara Municipal do Montes Doutora Maria Amélia Antunes Que eu quero aqui deixar o reconhecimento Pela iniciativa deste caminho Não podia deixar nesta altura E neste presente momento Ao comemorarmos o nono aniversário Sentir uma certa felicidade pelo desenvolvimento E pelo agradecimento que este projeto trouxe À população da freguesia Sénior de Pegões e de Canha Quero portanto reiterar aqui os meus agradecimentos A todos aqueles que se envolveram neste projeto E que da parte da junta de freguesia sempre houve um total apoio Que pretendemos reiterar e que o projeto em si Seja de facto aquilo que todos nós ambicionamos Para os mais idosos Aqueles que efetivamente Estão imbuídos neste espírito de solidariedade E também de solidão em que se encontram Achamos que esta ideia valeu a pena Ter pernas para andar Sei que muitos daqueles que frequentam hoje o projeto Estão imbuídos num espírito de grande companheirismo De grande entreajuda entre todos E que faço votos mais uma vez Para que no futuro e hoje Conseguimos portanto dar tudo aquilo que é necessário Para que esta iniciativa vá a bom porto A junta de freguesia tem ao longo destes anos Manifestado portanto aqui uma vontade E uma colaboração bastante interessantes Ao longo deste tempo Portanto os meus votos vão para que Esta iniciativa com todos os seus colaboradores Sigam em frente e podem contar efetivamente Com todo o apoio da freguesia Naturalmente vivemos numa altura de pandemia Em que as atividades têm estado encerradas Mas achamos que num futuro muito próximo Voltaremos portanto a ter as iniciativas Que estivemos até aqui E estamos prontos para colaborar Para melhorar, para integrar Para que todos possamos devolver ainda mais Com mais força todas estas iniciativas Que são bem para o comum geral da freguesia E em particular para os mais idosos A todos aqueles que participaram E que participam no projeto A junta de freguesia está bastante agradecida A todos eles, muito obrigado De manhã cedinho Eu salto do ninho E vou para a paragem De bandolete À espera do sete Mas não pela viagem Eu bem que não queria Eu bem que não queria Mas um certo dia Havia o passado E o meu peito cético Por um pica de elétrico Voltou a sonhar A cada repique que soa Do clique daquilo alicate No modo frenético O peito cético toca Reparte Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pica Do sete me dá Que triste vai dar É que itinerário Tão infeliz Cruzar meu horário Com o de um funcionário De um trem De a carreira Se eu lhe perguntasse Se tem livre de paz Se preocupei Toda alguém Vá-se lá saber Talvez eu lhe obliter O peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pica Do sete me dá Vamos aqui para festejar Para festejar Lidar para de Minas Pode festejar presencialmente Vamos festejar por online Então É o nome de aniversário Da Academia Sénior A Academia Sénior Continua viva As pessoas Os idosos Que fazem parte dela E toda Toda a equipe Continua a trabalhar Durante o período Da pandemia Têm-se continuado a trabalhar Têm-se continuado a dar apoio Às pessoas mais idosas A colaborar com eles E eles também Têm feito alguns Trabalhinhos Pena é que não se pode Estar a festejar Presencialmente Para o ano Quando se for festejar O décimo aniversário Esperemos que Já estejamos todos Dentro do salão Como era habitual E que se festeja Dois anos num Desejo votos De continuação De bom trabalho Que era a equipa Esfiada Pela Isabel Moisés E toda a sua equipa Que tenham sucesso Nos trabalhos Que vão fazendo E que vão inventando Porque às vezes Também é preciso inventar Formas De ultrapassar Coisas mais Que implicam Inovações E essas inovações Às vezes têm que ser inventadas E depois logo se vê Se dá resultado ou não Por enquanto têm andado Continuação do bom trabalho Que daqui por um ano Que estejamos todos Reunidos No tal salão E que façamos a festa Como tenha sido habitual Nos outros anos E que tudo isto Já tenha passado Obrigado Por esta Por este bocadinho Feijoada à minha moda Vinícius de Moraes Amiga Paula Melo Conforme um dia Eu prometi Onde? Confesso que esqueci E embora Perdoo Tão tarde Melhor do que nunca Este poeta Segundo manda A boa ética Envia-lhe a receita Poética De sua feijoada Completa Em atenção ao adiantado Da hora Em que abrimos o olho O feijão deve Já catado Nos esperar Feliz de molho E a cozinheira Por respeito A nossa mestria Na arte Já deve ter Tacado o peito E preparado E posto à parte Os elementos Componentes De um sobroso Refogado Tais Cebola Tomatos Dentes de alho E o que mais for Azado Tudo picado Desde cedo Defeição Sempre a evitário Qualquer contacto Mais vulgar Às nossas nobres mãos De aeto Enquanto nós A dar uns toques No que nos Seja a contendo Vigiremos o cozimento Tomando o nosso Whisky On the rocks Uma vez cozido O feijão As quatro horas Fogo médio Nós Bocejamos O nosso tédio Nos chegaremos Ao fogão E a elegante Curvatura Um pé adiante Um pé adiante E o braço Às costas Provaremos A rique negrura Por onde devem Boiar as postas De carne seca E suculenta Gordos Paios Médio Médio Tocinho Nunca orelhas De bem corinho Que atorna o excesso Opulenta E atenção Segredo Modesto Mas meu No tecanda Afijoada Uma língua Fresca Pelada Posto a cozer Com todo o resto Feito 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 o que Retire-se caroço Bastante Que bem amassado Junta-se ao belo Refogado De modo a ter-se O molho Grosso Que vai de volta Ao caldeirão No modo No modo o poeta Em bom agoro Deve espargir Folhas de louro Em gesto Clássico E pagão Em cuja gordura De resto Melhor gordura Nunca houve Depois Frigir a couve Picada Em fogo alegre E presto Que prazer Mais um corpo Pede Após comido Um tal feijão Evidentemente Uma rede E um cão Para passar a mão